Olá! Que alimento deve conter uma dieta saudável? A dieta saudável tem que ser adequada às nossas necessidades e apropriada ao funcionamento do organismo. Temos que comer carboidrato? Temos sim! Carboidratos baixos em índice glicérida, para não elevar o nível de insulina e não se transformar em gordura. Então, uma parte do prato tem que ser de vegetais verdes, vegetais coloridos, verde, vermelho ou amarelo que está sempre presente no prato. Uma boa porção. A maior porção do prato, eu colocaria proteína. Carne, peixe, frango, ovos, algum lequecínio. Porque a proteína é a coisa que mais você sacia. Quanto mais proteína tiver no prato, mais tempo você vai ficar saciado. Ela é essencial para fabricar células de defesa, para fabricar o colágeno da pele, para manter todas as funções dos hormônios, as enzimas. A maioria são proteínas. Então, nós precisamos sempre colocar proteína no prato. Precisamos também de um pouquinho de gordura. de gordura boa, com azeite de oliva para temperar, talvez algumas castanhas, uns pedacinhos de abacate na salada. Isso tem que estar sempre presente. Se você fizer um prato com essas características, você vai sair da mesa saciado. Você vai demorar umas três ou quatro horas para sentir fome de novo. Então, você tem que comer depois de três horas. E o lanche tem que ter esse mesmo balaço de composição. Você tem que comer uma porção de proteína, pode ser um queijo, pode ser um yogur, pode ser um combo de leite, se você se beber com leite. Tem que ter algum carboidrato. Uma fruta, preferencialmente as frutas que têm menor índice glicéride. Pode ser morango, pode ser ameixa, mas pode ser também uma banana. Ninguém vai engordar muito porque coma uma banana por dia. É um alimento saudável. E você tem que ter um pouquinho de gordura também nesse lanche. Duas ou três castanhas são suficientes. Se você manter essas proporções em todas as suas refeições por dia, e fizer refeições mais ou menos a cada três horas, aproximadamente umas seis refeições por dia, café da manhã, rolação, almoço, lanche, jantar, ceia, você não vai passar fome. Você vai estar bem alimentado e você vai estar bem nutrido. O corpo vai agradecer.